Oi gente, tudo bem com vocês? Eu comecei o desfraude do Arthur há alguns dias e vim aqui compartilhar essa experiência com vocês e dar algumas dicas nesse vídeo. E antes de começar, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha pra você acompanhar esse e outros vídeos. Eu andei estudando muito sobre o desfraude. Assim como você tá fazendo agora, eu vi muitos vídeos no YouTube com experiências de outras mães. Eu também li artigos científicos na área de educação e também na área de psicologia e peguei algumas informações com pediatras. Eu não sei se você sabe, mas eu sou pedagoga e eu sempre trabalhei com educação infantil, mas eu nunca peguei esse processo de desfraude na escola, porque eu sempre trabalhei com crianças acima de 4 anos. Então com o Arthur eu também sou maneira de primeira viagem nisso, como em tudo, né? A primeira coisa que eu fiz foi observar se ele já tinha os sinais de que estava pronto. Em breve eu vou gravar um vídeo e vou colocar aqui no canal. A segunda coisa que eu fiz foi comprar umas cuecas bonitinhas, coloridas, de bichinho e em grande quantidade. Porque aí eu não precisava me preocupar caso eu precisasse acumular pra botar na máquina, porque sempre acontece acidentes no início, né? E aí como ele já tinha uns que ele tinha ganhado da tia Janaína, a tia dele, eu comprei outras pra completar. Então eu tô num total mais ou menos de 20 cuecas, eu comprei, lavei, nem mostrei a ele e guardei. A terceira coisa, eu comprei um piniquinho pra ele. Apesar de não ser muito higiênico, eu optei pelo piniquinho, porque algumas crianças têm medo de usar o vaso sanitário no início. E eu também achei mais prático, porque com piniquinho eu poderia levar pra sala, pro quarto e colocar em qualquer lugar que ele estivesse brincando. Porque algumas crianças, às vezes, não querem parar de brincar pra ir ao banheiro e acabam fazendo na calça, né? Então eu saí pra comprar, trouxe pra casa e ele viu no tia que eu trouxe. E o vaso sanitário da mamãe, né? Tem onde o papai usa também? Então, agora a gente trouxe um pra você, ó. Vaso sanitário infantil. Você gostou? Eu gostei. Gostou? Então, abre. Olha. Meu vaso tá cá. Hã? É o seu troninho. Um piniquinho, um vaso sanitário. Olha aqui como é, ó, de lado. Gostou? É o meu troninho. É o seu troninho. Eu gostei. Gostou? Então vamos lá. Gostei. Eu comprei o meu vaso. É o meu papai que comprou pra você. Ele é o meu sono. Mãe, tá muito pesado. O vaso sanitário infantil. Seu piniquinho. Tá muito pesado? Tá. Aí quando você quiser, você se senta aí. Já vai tirar. Pode ir xixi. Pode ir xixi? Aqui ela vai ajudar. Segura na mamãe. Isso. Já vai ficar... Você tá de fraldinha mesmo. Já vai tirar logo? Ok. 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 Olha, você gostou? Já fez, foi? Foi. Nossa, tu já sabe usar? Já. Agora foi pra cá, ó. Traz aqui pra botar aqui, não. Pra botar. Deixa esse aí. Sabe esse vermelhinho aí? Sabe esse vermelhinho? Bota aqui no outro vaso sanitário pro banheiro. Você leva só esse, ó. Deixa a mamãe ensinar. Só esse aqui. Isso. Onde tem um pipizinho? Aí você bota aí dentro. Isso. Aí bota. Ó. Saiu a confetinha? Oi. Você gostou? Sim. Quando a mamãe for usar agora, o papai, aí você senta também, tá bom? Vamos deixar aqui no banheiro, ó. Saiu melhor do que a mamãe esperava. Ele tá com uma musicinha. O seu, que é de criancinha. Olha aqui, ó. Será que vai atrapalhar? Você só toca se você quiser, tá bom? Vamos lá. É onde dá a descarga, é? Quer sentar de novo? Mas nessa época eu ainda não comecei o desfraude. Eu deixei no banheiro, falei pra ele, expliquei, ele fez só essa vez. E eu coloquei lá no banheiro e fui levando bem natural até que ele fosse se acostumando e eu também ainda estava observando os sinais. Ele naquele momento ainda não estava pronto. Mas ele aceitou numa boa, então eu fiquei muito feliz. Eu achei ótimo, porque algumas crianças se recusam no início, né? Não sabendo o que é, ficam um pouco assim, sem jeito. Às vezes tem medo de quando está saindo o cocô ou o xixi. Mas aí eu coloquei no banheiro e algumas vezes, ao longo desses meses, ele chegou aí quando eu ia ao banheiro, eu chamava pra que ele fosse dobrir ao banheiro, então ele sentava comigo e ele conseguiu fazer algumas vezes. Na verdade, sempre foi xixi. Uma vez só, e isso já foi há poucos dias, ele conseguiu fazer o número 2 no piniquinho. Nesse início eu deixei ele bem à vontade. E algumas vezes ele quis fazer, mas muitas vezes ele se recusou e eu não fosse. Há mais ou menos um mês atrás, eu estava andando pelo shopping e encontrei esses livrinhos que falam do desfraude na forma de personagem. Era uma historinha do Mirtilo, eu vou colocar aqui pra vocês. E aí eu li pra ele, contei a historinha, perguntei se ele queria fazer e nesse dia ele não quis fazer. Mas ele gostou do livrinho e eu sempre deixei guardadinho por ali, mas algumas vezes lembro pra ele, pra que ele fosse se adaptando. Há poucos dias eu estive na escola dele, agora depois que já começou as aulas, eu deixei passar um período de adaptação e fui conversar com a coordenação e com as professoras dele pra saber o que elas achavam, o que eu estava pensando em começar o desfraude, se elas tinham alguma orientação pra me dar. Mas como estava se aproximando o carnaval e a rotina dele ia mudar, a gente ia ficar em hotel, ia ficar saindo toda hora, então eu fiquei com um pouco de preguiça e achei que ia ser um pouco difícil pra ele também, né? E aí com certeza iam acontecer alguns acidentes e acabar ele ficando estressado, a gente também estressado, então eu deixei pra fazer isso depois do carnaval. Hoje o Arthur tá com 2 anos e 10 meses e eu comecei o desfraude agora depois do carnaval, na quinta-feira. Ele adoeceu, ficou um pouco gripado e passou uns dias sem ir pra escola. E eu aproveitei pra ficar esse momento com ele em casa, fazendo essa preparação. Eu conversei com ele, falei que ele estava crescendo e que agora ele não precisava mais usar as fraldas. E sempre que ele quisesse fazer xixi ou cocô, ele me avisasse. Hoje eu estou no sexto dia de desfraude e eu vou contar um pouco pra vocês como foram esses primeiros dias. No primeiro dia ele usou 6 cuecas, as 6 vezes ele fez na roupa. Ele só conseguiu ir no primeiro dia uma vez ao piniquinho e ir pra fazer xixi. Nos primeiros dias, nos 2, 3 dias, eu comecei a levar ele a cada 30 minutos ao banheiro. Ao piniquinho, né? Vocês entendem. Mas assim, eu notei que ele ia, sentava, mas a maioria das vezes ele não fazia. Ele começou a ficar estressado, então eu comecei a espaçar mais esse tempo. Porque com 30 minutos não estava dando... Ele só estava fazendo pela manhã, antes de dormir e às vezes ao longo do dia ele fazia alguma vez. O resto estava sendo tudo na roupa. Aí eu comecei a observar depois desses 3 dias, lá pelo quarto, quinto dia, que ele estava fazendo mais ou menos a cada hora. Sempre que ele fazia na roupa, ele me ajudava a trocar a cueca e sempre enxugava. E aí sempre eu explicava de novo que ele, quando ele quisesse fazer, ele precisava me avisar antes. Então no terceiro dia, eu peguei um bonequinho que ele gosta muito. Ele chama de Capitão Vila. Vou pegar aqui pra vocês verem. Esse bonequinho aqui. E conversei com ele, fiz uma brincadeirinha. Enquanto ele ainda estava na cama, logo após que ele acordou. E eu convidei pra que ele fosse depois fazer também. E nesse dia ele foi umas 3 vezes mais ou menos no piniquinho. As outras vezes ele ainda fez na roupa. Ele demorou mais ou menos uns 3 dias pra fazer o número 2. E eu fiquei um pouco preocupada. Porque ele geralmente faz 2 vezes ao dia. Ele sempre foi uma criança que teve um intestino normal. Depois desses 3 dias que ele ficou sem evacuar, um dia à noite eu dei bastante frutinha pra ele após o jantar. E deixei ele... Eu notei que ele estava fazendo na cueca, mas eu deixei. Porque ele já estava muito incomodado. Estava com muitas gás. E eu estava com medo de estar forçando a barra. E a essa altura eu já estava pensando. De repente ter que voltar atrás do desfraude. Porque às vezes isso acontece. E se isso fosse preciso, eu estava preparada. E eu sabia que... Às vezes a gente pensa que está na hora e não está. Então você tem que voltar. Só que eu esperei mais alguns dias pra isso. No domingo à noite... Já tinham se passado alguns dias. Que eu comecei o desfraude na quinta-feira. Ele estava aqui comigo no escritório. E ele estava de fraldinha. Porque ele tinha acordado da soneca tinha pouco tempo. E eu tinha esquecido de tirar a fraldinha. Porque eu ainda estou colocando a fraldinha nele pra dormir à noite. E na soneca da tarde. Então o domingo ele estava aqui comigo no escritório. E ele estava com a fraldinha. E ele falou... Mamãe, eu quero fazer xixi. E eu achei que até que nem ia dar tempo. Mas eu levei ele pro piniquinho, né? E aí pra minha surpresa, ele tinha só molhado um pouquinho. Mas tinha conseguido segurar até que eu levasse lá. E lá ele fez bastante. Então eu já fiquei muito feliz. Porque ele já começou a me avisar. Sempre que ele consegue fazer no piniquinho. Ele senta, faz. E depois a gente pega. Despeja dentro do vaso sanitário. A gente dá tchau pro xixi. E ele me ajuda na desgardo. Porque ele gosta dessa parte. E aí depois vem lavar as mãos. Isso é uma forma de incentivar a criança. Quando chegou a segunda-feira. Eu tive que mandar ele pra escola. Porque ele já estava melhor. E já tinha voltado as aulas. Então eu preparei a bolsinha dele. Com mais três calzões da farda aí. E mandei mais quatro cuequinhas dentro da bolsa. Caso acontecesse. Acordei cedo. Fui lá conversar com a professora. Antes da aula começar. Expliquei que ele já estava... Que eu tinha começado o processo. Que não sabia que isso ia dar certo. Mas que a gente ia tentar por alguns dias. Na escola, ele tem que usar o vaso sanitário normal. Só que é de criança. É adaptado, né? É pequenininho. Então eu conversei com ele. Expliquei que aqui em casa ele estava fazendo um piniquinho. Que o vaso sanitário era de adulto. Então ainda não dava pra ele usar. Só quando ele crescesse mais um pouquinho. Mas na escola, ele poderia fazer. Porque lá era de criança. Mas eu fui conversar com as professoras. Porque eu fiquei com medo que ele não fosse fazer. Por medo da novidade, né? Talvez ele se assustasse alguma coisa assim. Mas chegando lá, elas receberam super bem. Conversaram com ele também. E nesse primeiro momento, eu achei que já tinha passado um tempinho que ele tinha ido. Que ele já tinha feito xixi. Então talvez ele estivesse com vontade. E a gente foi junto. Eu fui junto com a professora. Lá pro banheiro das crianças. E ele sentou. Não fez. Ele não conseguiu fazer. Mas ele sentou. Então já foi um bom sinal. A partir dali, eu deixei com as professoras. E vim pra casa. E voltei no final da aula pra saber como tinha sido. Pelo que eu li, esse processo de escravo pode demorar de algumas semanas e até alguns meses. Então eu não achei que fosse ser tão fácil. Mas pra minha surpresa, quando eu cheguei no final da aula e fui conversar com a professora. Ela falou que ele não tinha molhado nenhuma vez. Todas as vezes ele pediu pra ir. E elas levaram o banheiro das crianças. É um pouquinho longe. Não é assim dentro da sala. Nem é colado com a sala. Porque ano passado, a sala dele tinha o banheirinho do lado. Exatamente do lado. Mas esse ano tem que andar um pouquinho. E eu achei que talvez fosse vazar alguma coisa. Mas ele conseguiu segurar. E fez todas as vezes no sanitário. Então isso me incentivou também. Eu acho que vai dar certo. Eu quero que vocês acompanhem aqui os vídeos do canal. Porque eu vou colocar outros vídeos sobre o assunto. Sobre as coisas que eu aprendi. E no próximo vídeo eu vou falar sobre os sinais da criança. O que você tem que observar na sua criança. Pra saber se ela já tá pronta por escravo. Então não perca os próximos vídeos. Eu depois vou contar como é que deu certo. Se deu certo. Ao longo de quanto tempo o Arthur vai conseguir tirar totalmente a fralda. Ou se ele vai ficar só com a fralda noturna. Eu conto tudo aqui pra vocês. Então obrigada por assistir. Não esquece de dar o seu joinha pra ajudar aqui no canal. Se inscreve se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.